Fala galera, de boa? Eu sou o Bruno e hoje eu vou mostrar a forma correta de limpar sua lente de câmera DSLR e também vou falar algumas coisas que não são recomendadas de fazer pra você poder prolongar a vida útil do seu equipamento, tá? As lentes são caras e a gente tem que cuidar bem delas, beleza? Galera, primeiramente eu vou falar de algumas coisas que não se deve fazer com a lente, tá? Depois eu vou mostrar a maneira correta de se limpar. Então, primeiramente, nunca utilizar a camisa que você está usando pra limpar a lente. É muito fácil de arranhar essas lentes, então não utilize a camisa. Também não é recomendado utilizar álcool, aqueles sprays pra limpar óculos, spray pra limpar tela de monitor. Esses produtos não são recomendados. Eu sei que tem muita gente que limpa com pano úmido, coloca álcool, coloca detergente ou até mesmo água. Se você pegar um pano úmido e limpar sua lente, é arriscado pegar umidade e criar fungo. Eu já vi também gente ensinando a dar um bafo aqui na lente, aí ela fica um pouquinho úmida e você passa a camisa... Cara, isso é um problema. Pode pegar a umidade na sua lente, vai criar fungo. E se for uma daquelas pessoas que não escova os dentes, brother, aí perdeu a lente, né? Já era, velho. Então se liga, você paga caro numa lente, paga 3 mil, 4 mil reais e não vai ficar limpando com a camisa. Não vai ficar limpando com qualquer coisa que você vê pela frente pra não estragar a sua lente, beleza? Agora vamos falar da maneira correta de limpar a lente. Existem materiais próprios pra limpeza da lente. Eu tô aqui com um, ó. É dessa marca aqui. Ela é muito boa. Vou mostrar aqui o que é que tem dentro. No kit vem esse soprador aqui, ó. Bem bacana. Vai limpando sua lente, ó. Primeiro tirando a poeira mais grossa, tá? Esse soprador aqui é bem facinho de encontrar. Tem em sites da China, tem no Mercado Livre. Depois de utilizar o soprador, você vai utilizar essa canetinha aqui, ó. Essa caneta tem duas pontas. Essa ponta tem um pincel, ó, bem fino. Que serve pra você também tirar a poeira mais grossa, tá? E na outra ponta, ela tem uma borrachinha que é bem bacana de você fazer a limpeza final. Não é agora, tá? Mas tá aqui, mostrei a canetinha que é bem útil também pra fazer a limpeza da lente. Mas você pode pegar aqueles pincéis de maquiagem e também serve, tá? Um dos itens mais importantes é essa solução própria pra fazer a limpeza da lente. É uma solução muito boa. Melhor que eu já utilizei, tá? Depois eu falo pra vocês como é que você faz pra comprar esse kitzinho aqui. E por último, um paninho, esse é de microfibra, tá? Tem que ser de microfibra pra poder fazer a limpeza. Você passa a solução no paninho, depois limpa a lente. E por último, pode ficar alguma mancha, você vai vir com esse pincelzinho aqui, ó. Com essa ponta de borracha e vai fazer movimentos circulares, ó. Começando no meio da lente. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. Do meio da lente, movimentos circulares. Até abranger toda essa área aqui, tá? No kit vem várias coisas. Vem mais paninhos microfibras. Vem esse paninho também, que é bem bacana pra você limpar a sua lente. E eu comprei esse kit no AliExpress, um site da China. Talvez muitos de vocês conhecem. E custou cerca de 80, 90 reais. Vai depender muito de quanto tá o dólar. Eu não vou deixar o link aqui na descrição, mas você pode ir lá no AliExpress, digitar kit pra limpeza de lente da SLR, que você vai encontrar várias opções. A marca é essa aqui, ó. VSGO. Marca é VSGO. Você colocar lá, vai ser uma das primeiras que você vai encontrar. Também eu sei que tem no Mercado Livre, não dessa marca, tem de outras marcas. E por que que eu não vou deixar o link aqui na descrição? Você sabe que os correios é bem complicado. Às vezes você compra algo de fora e não chega. Aí você vai colocar a culpa em mim. Eu não assumo esse BO. Mas pesquisa lá no AliExpress, que com certeza você vai encontrar. E por último, a dica final. Eu guardo minhas lentes, ó. Nessa caixinha transparente aqui, ó. E dentro da caixinha, eu coloco esse desumidificador. Que você encontra em qualquer mercantil, ó. Então é isso, ó. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Eu vi pelo Analytics do YouTube que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos, não são inscritas no canal e não dão like. Então dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber mais conteúdos como esse. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, underlinebrunofotos. E eu vou deixar também aqui na descrição um link pra você baixar um preset de Lightroom totalmente gratuito, beleza? Então é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal